Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 23 de maio de 2022, segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana. A cota do açude castanhão de hoje está na 87 no centímetro 60. Não tivemos chuvas e o açude castanhão teve um aporte de 2 centímetros nas últimas 24 horas. Graças a Deus as águas ainda chegando e a transposição chegando a sua reta final. O acúmulo total em 2022 é de 10 metros e 74 centímetros. Lembrando que ano passado ele só aumentou 2 metros e 68 centímetros. Em percentual, o açude castanhão hoje se encontra com 23,06%. Isso corresponde ao volume de 1 bilhão 545 milhões de metros cúbicos. Ele que teve um aporte de quase 3 milhões nas últimas 24 horas de metros cúbicos. Olha aí a tomada d'água. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. A vazão para o rio Jaguaribe e o perímetro irrigado continua as mesmas. Tivemos bastante chuva nas últimas 24 horas na região de Aracati, na região de Baturité. E as águas do Velho Chico continuam chegando ao açude castanhão. Lembrando que essa chuva de Aracati vai para o mar. Já está bem próximo. E Baturité é mais daquela região serrana que não tem nada a ver aqui com as bacias do açude castanhão. Já foi transferido 92 milhões de metros cúbicos da transposição do rio São Francisco. Vai ser transferido 95 milhões e isso já está ultrapassando 97% da transposição. Então nos próximos dias vai parar essa transposição para o açude castanhão, as águas livres de tarifação. Em comparação com o ano passado, o açude castanhão está com 9,91 pontos percentuais a mais do que o ano passado. Com a mesma data, em comparação com a mesma data do ano passado. Quanto falta para o açude castanhão verter? Para as águas encostarem no pezinho do vertedouro, que é a cota 90, precisa subir 2,40 metros. Para alcançar a cota 95, que é no pezinho da comporta, precisa subir 7,40 metros. E para alcançar a cota máxima 105,64, precisa subir 8 metros e 4 centímetros. Então pessoal, as águas da transposição, se vai continuar após essa paralisação aqui de livre de tarifação, ainda não temos essa informação se aconteceu algum acordo ou vai acontecer algum acordo entre o governo do estado do Ceará, juntamente com a União, para poder manter o rio Salgado perene durante o ano todo. Então a gente não tem essa informação ainda, que nos próximos dias seja divulgada e a gente traz aqui para vocês. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.